O que é seus musas? Essa é a chance que vocês têm para alinhar. Tá bem, seus alheios? No dia mais cal, na noite mais benção, Nosso campeão de trinta e presença, Todaquele que vem é igual a espetar, Todo momento não quero a vez de mudar. O que é seus musas? São tudo bem sexual. O que é seus musas?